Olá, como estão todos? Fala Pedro Gamelho. Hoje vamos falar mais acerca do Lightroom e vou-vos mostrar algumas dicas que podem ser úteis para o nosso dia-a-dia. Então, vamos começar pela primeira dica, que é a seguinte. Nós vamos aqui, escolhemos uma imagem e vamos aqui a esta parte da revelação. E o que é que acontece? Nós quando estamos aqui no lado direito, temos os nossos controlos e os nossos sliders todos, se estivermos no Basic, está o Basic aberto. Se formos, por exemplo, ao Detail, quando abrimos o Detail, o que é que acontece? Abra a janela do Detail, mas o Basic continua aberto. Se formos, por exemplo, ao Split Toning, abrimos, estão a ver que cada vez vai ficando sempre as janelas abertas. Pronto, uma das dicas é mesmo essa. Para não estarmos sempre com as janelas todas abertas, ocupar espaço e às vezes gerar alguma confusão, o que é que poderemos fazer? É aqui ao lado do Basic, carregamos no botão direito do rato e vamos pôr Solo Mode. O que é que acontece com o Solo Mode? Se repararem nesta setazinha, passou de toda preenchida para ser composta por uns pontinhos. Pronto, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando temos o Basic aberto, tem aqui o Quadro aberto. Se, por exemplo, formos ao Detail, carregamos, o que é que acontece? Abre os Detail todos, mas o Basic fecha automaticamente. Portanto, temos só sempre uma aberta. Mal uma abre, a outra fecha. Outra maneira de fazer isto é, em vez de carregarmos aqui no botão direito, como vimos, ir ao Mode, ao Solo Mode, é ir aqui à setazinha, carregar na tecla Alt e com a tecla Alt carregada, carregamos no botão esquerdo do rato. E se repararem, a setazinha mudou logo para pontinhos. É agora constituída por pontinhos. Quando é constituída por pontinhos? Pronto, é o caso que nós estávamos a falar, que é quando um menu abre, o outro fecha automaticamente. Já que estamos nesta parte dos menus, podemos falar, vá na segunda dica de hoje, que é esconder menus. Quer isto dizer o quê? Por exemplo, nós temos o Basic, Tonic, Curve, Split, Toning, Details, por aí fora. Mas, vamos imaginar que nós não os utilizamos todos, ou nunca utilizamos um determinado menu. Sei lá, por exemplo, os Efectos. Vamos imaginar que nunca utilizamos os Efectos. Em vez de termos ali os Efectos a aparecer, podemos carregar novamente no botão direito, e onde tem aqui a Efectos que se tira a setazinha. Portanto, estão a ver que já não aparece aqui. Se eventualmente quisermos, podemos carregar no botão direito e ligar novamente. Mas estão a ver, por exemplo, se não utilizarem Camera Calibrations, se não utilizarem Efectos, estão a ver, o menu vai diminuindo. E também evita tanta confusão. Eu vou ligar novamente, estão a ver? Quando quiserem ligar, ligam novamente. O mesmo se passa com estes menus aqui em cima. Se eventualmente nós não utilizamos nunca um destes, não precisamos deles estarem à amostra. Normalmente nunca vou ao Map. O que é que eu faço? Aqui ao lado da biblioteca, carrego no botão direito e onde tenho Map, carrego para desligar. Estão a ver? Desapareceu o Map da lista. Para voltar a aparecer. Portanto, é só ligar. Portanto, aqui podem esconder menus que nunca utilizem, que nunca são necessários e evita tanta coisa a aparecer no ecrã. Portanto, agora, a terceira, penso que é a terceira dica de hoje, tem a ver com o comando que é o Crop. Portanto, vamos aqui a este ícone que é o Crop, cargamos. E aqui, como sabem, se cargarem nesta setazinha aqui ao canto e cargarem no Shift, ele mantém as proporções da fotografia do Crop. Bom, até aqui tudo normal. Qual é a dica de hoje? É que se eventualmente quiserem fazer o Crop na vertical. Em vez de estarem a alterar tudo, há uma coisa muito simples que temos que fazer. É, chegamos aqui e cargamos na tecla X. Ao carregar na tecla X, viram? Ele voltou, foi logo para a vertical, mantendo a mesma proporção, mas na vertical. Se carregar outra vez na tecla X, volta outra vez ao horizontal. Estão a ver? Portanto, é uma coisita muito simples que por vezes dá imenso jeito. Ainda nesta área do Crop, e tem a ver um bocadinho com o histograma, se nós olharmos para o histograma, portanto, vemos que aqui nesta parte tem aqui uma série de problemas. Mas, como se repararem na imagem, a imagem tem a fotografia da pessoa com o animal e tem um background cinzento. Portanto, muitas das vezes às vezes os problemas do histograma, como a fotografia tem muito cinzento, poderá haver o problema aí e não existir o problema na pessoa a fotografar propriamente dita. Então, como é que nós verificamos isto? Voltamos outra vez ao Crop, minimizamos o Crop, ou também o que nós queremos, e se repararem, quando nós vamos mexendo a imagem consoante o Crop, estão a ver? O histograma vai alterando. Se eu pusesse só, por exemplo, aqui a cara da pessoa e alterarmos só. Estão a ver que o histograma vai mudando e aqui verificamos que não existe qualquer problema na imagem. Portanto, aquele problema seria nesta zona do Cisentos. Estão a ver ali o pico? Portanto, isto será uma das formas de verificar que realmente aquela zona, aquela determinada zona da imagem não tem qualquer problema, ou tem problema, é uma maneira de checarmos a nossa fotografia. Estão a ver? Que eu quando movo, o histograma vai alterando. Estão a ver? Portanto, e aqui não existe, assim, grandes problemas. Portanto, aquele pico que existia há bocado tem a ver com esta zona toda cinzenta da imagem. Se repararem agora, se voltar ao início, estão a ver? Esta zona aqui tem a ver com o cinzento da imagem. Vamos agora passar para uma quarta dica. Vamos aqui à biblioteca e eu tenho aqui uma panorâmica. Isto tem a ver um bocadinho com uma dica que é mais, se calhar, própria quando nós estamos a fotografar, que é o quê? Quando nós temos uma série de fotografias na nossa máquina, por vezes torna-se difícil sabermos quando é que começa uma panorâmica e quando é que acaba no meio de, sei lá, 500 fotografias que estão dentro da máquina. Então, uma dica que eu aconselho e faço, que é, antes de tirar a primeira fotografia de panorâmica, se repararem, faço uma fotografia com o dedo 1. Tiro a panorâmica toda por aqui fora e sei que, quando encontrar o dedo número 2, quer dizer que acabou a minha panorâmica. Portanto, isto é uma pequena dica para, no meio de uma biblioteca cheia de fotografias, nós sabemos onde é que começa uma panorâmica e onde é que acaba a panorâmica. Portanto, isto será uma quarta dica, mas tem a ver mais também no local e quando estamos a tirar a fotografia. Por fim, a última dica, já agora temos aqui uma panorâmica, tem a ver com esta parte das panorâmicas. E o que é que acontece com as panorâmicas? As máquinas, hoje em dia, cada vez são mais potentes, cada vez têm mais megapixels e, então, nós quando estamos a fazer uma panorâmica e exportamos as fotografias, por exemplo, para o Photoshop, o Photoshop a juntar estas fotografias para dar uma panorâmica, com estas resoluções todas que as nossas máquinas têm, portanto, juntar uma série de fotografias com 18 megapixels ou mais, torna o processo muito lento. Pode chegar uma panorâmica a levar cerca de, sei lá, uns 20 minutos a ser feita no Photoshop. E então, e por vezes o que é que acontece? Nós esperamos os tais 20 minutos e, realmente, quando olhamos depois para a panorâmica já completa, dizemos assim, é, afinal não é uma fotografia que é que era trabalhar, acho que não ficou muito bem. E então, para evitar isso, o que é que nós fazemos? Vamos, eu vou carregar aqui na primeira imagem da panorâmica e selecionar a última, portanto, elas selecionadas e vamos exportar para uma resolução muito mais baixa. Isto que é para quando exportarmos para o Photoshop, o processo é muito mais rápido e conseguimos verificar se realmente vale a pena trabalhar na fotografia ou se realmente não vale a pena e assim ganhamos os tais 20 minutos de espera. Portanto, então, o que é que eu vou fazer? Vou exportar para uma resolução baixa e como é que vou fazer? Venho aqui ao botão do export, portanto, estou na biblioteca, como estão a ver, vou ao botão do export e vou fazer logo uma pré-definição que o próprio Lightroom tem, que é for email, hard drive. Portanto, ele vai me fazer, vai me baixar a resolução das fotografias, o que depois torna o processo muito baixo rápido em termos de verificação. E vou aqui abaixo e vou só dizer para ele me abrir logo no Photoshop. Vou carregar no exportar, ele vai me perguntar qual é a diretoria que eu quero, eu vou pôr esta tutorial, vou selecionar a diretoria, portanto, ele vai reduzir a resolução das fotografias, vai colocá-las naquela diretoria que eu escolhi e ao mesmo tempo vai abrir as fotografias todas no Photoshop. Portanto, agora se verificarmos, ele está aqui, portanto, a fazer o trabalho dele, está a reduzir, está a exportar as fotografias selecionadas e quando acabar este trabalho, o que é que ele vai fazer? Vai abrir o Photoshop e vai abrir as fotografias todas lá no Photoshop. Vamos só aguardar um bocadinho e esperar que ele faça o trabalho dele. Portanto, ele ainda está aí a pensar. Este processo torna-se, como já disse, bastante mais rápido e verificamos logo se vale a pena continuarmos a trabalhar na fotografia ou não. Se valerem a pena trabalhar na fotografia, aí já vamos exportar normalmente sem a redução da capacidade das fotos. Estão a ver as rapidez com que ele está a abrir as fotografias? Abriu muito rápido. Se realmente virmos que vale a pena, aí exportamos normalmente e aí temos que esperar os tais 20 minutos. E aqui é uma forma muito rápida de ver se realmente vale a pena trabalhar na fotografia ou não. Pronto, como estou aqui a ver, ele abrigou o Photoshop e tem aqui as imagens todas abertas. O que é que eu vou ter que fazer? Vou aqui ao File para juntar, Automate e vou Photomerge. Portanto, ele vai abrir um quadro. Aqui, em vez de ir à procura dos cheiros, como eu já os tenho abertos no Photoshop, meto Add Open Files, que eles vão ficar agora aqui listados. Aqui eu deixo automático e carrego no OK. Portanto, ele agora está a juntar as fotografias todas para fazer a tal panorâmica. Isto é um processo bastante rápido em relação àquilo que se nós fizéssemos sem redução das fotografias. Portanto, estão a ver que acaba por ser bastante rápido. E aqui temos a noção logo se vale a pena mexer na fotografia ou não. Portanto, será isto? Já agora que estamos aqui no Photoshop, agora estou-me a lembrar aqui da outra dica e vou aproveitar até aqui e já agora mostro-vos já. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou juntar estes layers todos num só, com o comando estão todos selecionados, as layers. Portanto, CTRL-E, juntas todas. E vou agarrar aqui no meu tool de crop e vou cortar um bocadinho aqui a imagem. Veja. Portanto, vou cortar aqui, vou cortar por aqui assim. Pode ser por aqui. E o céu, só abaixa um bocadinho, pode ficar assim. Ok, carrego no OK. Agora o que é que eu vou fazer? Vou preencher o espaço que está sem nada. E como é que eu vou fazer isto? Vou aqui esta seleção, que é o Magic One Tool e vou clicar. Pronto, se repararam, ele selecionou a parte, não tem nada, em cima e em baixo. O que é que eu vou fazer seguidamente? Vou ao Select, Modify e vou a Expand. E vou expandir a seleção como está aqui por 4 pixels, para ajudar o Photoshop a fazer um trabalho melhor. Vou pôr OK. Portanto, se repararam, a seleção expandiu um bocadinho. E depois o que é que eu vou fazer? Vou ao Edit, Fill e aqui vou pôr Content Aware. Portanto, ele vai procurar na própria fotografia qualquer coisa para preencher os espaços que estão sem nada. E carrego no OK. Portanto, se repararam, vou tirar a seleção que é o Control D, que é de selecionar. Se repararam, em instantes de segundo, ele fez um ótimo trabalho no preenchimento das áreas que não existiam na foto. Pronto, e por hoje acho que ficamos por aqui. Qualquer dúvida já sabem, metam contacto ou no blog ou no canal do YouTube e até à próxima. Obrigado.